E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 4, galera. Hoje o vídeo é só assim de atualização, porque hoje é dia 4, mas eu não sei que dia que eu vou colocar esse vídeo, pode ser que seja dia 5. Então se for dia 5, beleza, hoje é sábado, sábado Simmer. Muito bem, tivemos atualização no dia 4. O The Sims atualizou aqui, modificou aqui o layout, galera, modificou bastante o layout aqui do mundo, né, dos mundos, né. No caso, Willow Creek. Olha lá, vamos todos pra vocês verem como ficou bonitinho. Ficou bem bacana, cara. Carrega. Aqui o Aces Springs, olha que graça que ficou. Muito massa, né. Ficou bem bonitinho. Vamos em Magnolia Promenade. Vamos lá. O layout ficou bem mais coloridinho. Antes era meio sem graça e tal. Era... Aparecia um rascunho. Mas agora tá criando corpo, tá ganhando textura, tá ficando bonitinho, olha só. Newcrest. E em breve, Windenburg. Não vejo a hora, galera. Dia 8 de dezembro vai liberar esse aqui pra mim. Eu não vejo a hora. Então, galera. Além disso... Além disso... Vamos em Willow Creek aqui, rapidão. Vamos matar a saudade aqui do nosso amigo. Cadê? Cadê? Anésio. Olha, mudou aqui também. Antigamente era aqui que a gente fazia o play. Agora é aqui embaixo. E temos aqui os botõezinhos aqui, né? Gerenciar a família. Despejar a família. Mudar a família. Que legal. Construir. Visitar. Muito massa. E aqui embaixo estão os membros da família, né? E tal. Agora tem uma bolona aqui de play. Que antigamente era na casa. Eu gostava do jeitinho que tava na casa. Não precisava ter mudado isso, não. Mas ficou bonito. Ficou bonito mesmo. Vamos lá. E aqui a gente escolhe o sim que a gente quer jogar. Besteira. Qualquer sim é sim. Mas enfim. Então, como eu estava dizendo. Além de terem mudado aí o layout de apresentação dos mundos, tá? Eles incluíram alguns itens a mais aí naquele pacote de fim de ano que teve no ano passado. Tem outras coisinhas a mais pra esse ano, galera. Então, quem não baixou o pacote de final de ano no ano passado, baixa esse ano. Porque continua sendo gratuito, tá bom? Eu vou passar o link. Se eu achar o link, eu vou passar o link aí na descrição do pacote de final de ano. Vocês baixem aí no jogo de vocês. Vai ser muito massa. Agora é esperar carregar aqui esses lodgings. Muito bem. Voltamos aqui à curva da pechincha aqui. Matando saudade dessa família linda e maravilhosa. Dessa série que vai deixar saudades. Mas enfim. Por que eu estou aqui? Porque aqui nós decoramos pra Natal, né? Recentemente. E agora eu quero ver como estão os novos itens. Mudou aqui também a interface, hein? Opções de câmera. Captura de imagem. Iniciar, parar, captura de vídeo. Gerenciador de captura de tela. Muito massa isso aqui, hein, cara? Olha só. Adicionaram isso aqui. Muito bem. Deixa eu ver o que mais que tem. Vamos ver se tem mais diferenças aqui, gente. Eita. Ela está brava, hein? Pelo jeito, ela está muito brava. Ela entrou pisando pesado mesmo. Aqui não tem... Acho que não tem muita diferença aqui, não. Deixa eu ver aqui. Continua a mesma coisa. Está todo mundo bonito. Tudo mundo bem. Deixa eu ver aqui no telefoninho se teve alguma coisa diferente. Acho que não. Mas as diferenças de layout a gente vai descobrindo conforme vai jogando. Bora lá. Ver os itens do modo construção aqui. Vamos ver o que tem. Olha, peguei ele bem levantando. Coitado, congelou no tempo. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem como filtrar conteúdo. Itens desbloqueáveis. Não. Estilos. Bem que podia, né? Ter como a gente filtrar o conteúdo de Natal aqui, né? Ia ser massa aqui, né? Pacote. Porque não é bem um pacote, né? Deixa eu ver aqui. Festa luxuosa, terraço. Não, não tem. Eu já tentei uma vez. Não tem. Vamos ver aqui. Não. Natal. Vamos ver. Decoração. Natal. Temos isso aqui. Isso aqui do ano passado. A mesma coisa. Vamos exibir tudo de decorações. Parece que tem coisa nova aqui. Decorações. Não. Não tem isso aqui, não. Deixa eu ver. Como eu vou fazer para fazer a iluminação? Não. Vamos ter que olhar um por um. Vamos ter que olhar um por um. Conforto. É. Nenhum jeito. Ou. Deixa eu ver Natal de novo aqui. Deixa eu ver aqui. Decorações diversas. É. Que estranho. Só tem essa árvore. Parece que tinha uma árvore nova. Eita. Como assim? Eletro domésticos. Não. Armazenagem. Não. Atividades e habilidades. Tem coisas novas aqui. Mas é de expansão mesmo. Pacote de objetos. Pacote de jogo, né? Não. Não me decepcionem. Não me decepcionem. Eu preciso achar as coisas de Natal, cara. Que isso? Isso aqui eu já tinha. Ué. É outra guirlanda, né? Não dá para colocar aqui. Vamos colocar aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui. Como é que ficou isso? É tipo flocos de neve, né? Tipo uma guirlanda. Guirlanda não é. É esse trequinho que coloca aqui. Como é o nome disso aqui? É guirlanda mesmo de fim de ano. Mas para mim guirlanda era isso aqui. Coroa de fim de ano. Que louco, né? Deixa eu ver. Final. Fim de ano. Fim de ano. O que você acha aqui? Opa. Fim de ano. Ah. Isso aqui é novo. Ó. Presentes decorativos. Uma árvore de luzes. Ah. Isso aqui é para pôr lá fora? Olha. Que massa. Vamos colocar aqui no que tal? Espera aí. De onde que eu posso pôr? Deixa eu colocar aqui rapidinho. E é caro, hein? Vamos pôr de noite. Depois a gente vê. Melhor. Ah. Pronto. Ficou aceso. Olha que lindo, gente. Aí tem os presentes. A gente pode escolher a corzinha do presente aqui, ó. Sabe que eu adoro presentinho rosa, né? Sou doida por rosa. Mas Natal é mais vermelho. Vermelho é legal. Nossa. Quantos presentes. Feliz Natal. Olha que massa, hein? Isso aqui também é novo, gente. Peça central. Não sei o que. Ó. Vou colocar aqui em cima. Bonito. Estou gastando toda a grana dele. O que mais? Essa mesinha. Acho que já tinha ano passado. Isso aqui é novo. É um quadro. Um quadro. Vou colocar esse quadro aqui. Ó. Beleza. O que mais? Ah. Isso aqui também é novo. Guirlanda de Chanuká. Não sei o que se trata, mas só sei que é bonito. E nós vamos colocar aqui pra ficar bem legal a casa. Onde que eu vou pôr, meu? Sério. Já tá tudo decorado. Ai, tem que arrumar um lugar. Nossa. Eu já coloquei a guirlanda daquela outra. Ficou tão bonitinho aqui. E aqui. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Em cima do cujo. Ai, que estranho. É, bom. É pra vocês verem só, né? Que nada. Isso aqui eu acho que é novo. Isso aqui, menorá também. É tipo um castiçal. É um castiçal. Vamos pôr na mesa aqui. Vamos pôr na mesa. Olha que legal. Vocês viram? Acende pelo jeito, hein? É que não estamos no simulação. Vamos ver esse aqui. Ó. Bonitinho também. Acho que é isso, galera. O que é isso aqui? Enfeite. Enfeite de floco de neve. Isso aqui eu vou colocar lá fora. Vamos ver aqui. Cara, essa árvore aqui tá muito linda. Eu vou colocar aqui. Vai ficar muito massa. Vou colocar no lugar dessa árvore aqui. Vou colocar essa árvore mais pra trás. E vou botar essa árvore aqui. No lugar da outra. Vai pra trás isso aqui. Ah. Bosta. Desculpa aí. Aqui. Pronto. Muito bem. Olha que legal. Aí tem esse negócio aqui que é pra enfeitar também, ó. Um floco de neve. Não sei se acende. Talvez acenda. Não sei. Tem que ler. Não sei. De repente acende. Esse decalque também é novo, ó. Decalque de floco de neve. É pra colocar na parede, né? Pelo jeito. Ó. Vou mostrar pra vocês. Minha casa tá ficando toda bagunçada já. Mas aí vocês fazem a decoração direitinho. Que eu só tô colocando aqui pra vocês verem os itens, né? Meu, essa mesinha é muito linda também. Essa mesinha aqui de Natal. Essa é do ano passado, cara. Então, novo mesmo. Tem isso, né? Irlanda de Xanuká. Kinara. Menorá. Brilho de Fim de Ano. É um quadro. Tem esse decalque novo aqui. Tem esse réplica de floco de neve. E acho que esses presentes aqui. Que eu não me lembro se tinha ano passado. Esse aqui não tinha, não. Talvez. Acho que não. Esse aqui também eu não me lembro do ano passado, não. Essa árvore aqui é nova. Totalmente nova. Lindona. Gostei. Vou colocar aqui fora. Ficou muito massa. Olha que bonito. Dá outra, né? E eu tive que desativar o mod da neve. Mas com a neve ia ficar muito massa. Porque assim que atualizou, o The Sims falou que era bom desativar. Pra não causar conflitos. Mas depois eu ativo de novo. Inclusive tem um outro mod que eu quero testar também pra mostrar pra vocês, tá? Bom, galera. Então é isso. Esse foi o vídeo aí mostrando as atualizações do The Sims 4. Hoje nós vamos ter vários vídeos de The Sims, galera. Então eu conto com o apoio de vocês, deixando aquele like maroto, fazendo comentários e compartilhando os vídeos nas redes sociais, tá bom? Então, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí